Gol, pau e chamem Impedida no baile, compro a malda de baile Ela nem sonha mais, ela nem sabe Ela tá saindo pra fazer sacanagem Saiu com umas amigas, só chega mais tarde E só chega mais tarde Vai, tu, senpai Novinha, quer sentar, buscinha É só putaria que eu vou te dar Novinha, toda delicinha Vem sentar, buscinha, que tá bom demais Eu disse, senta E senta aqui pra mim, tá bom demais Senta Pra fazer sacanagem Pagou com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha, quer sentar, buscinha É só putaria que eu vou te dar Delícia, toda levitinha E vai sentar por cima E que tá bom demais Eu disse, senta Você tá aqui pra mim, tá bom demais Senta E vem, tá bom demais E vem, tá bom demais Bantinho Meire Meire Toscano 20 Gente, eu avisando que tá fazendo os esgotinhos, tá bom? Apenas 10 reais Todo mundo louco, paramos, vinho, moel Mudaria quando a sal do nada chega o rapael O alvozinha tem lá dizendo que é bobby girl I'm a bobby girl, in the bobby world Nothing classic, it's fantastic You can press my hair, I'll see everywhere Imagination, type it to create I'm a bobby girl, in the bobby world Nothing classic, chama-se raiz do black I'm a girl, I'll press me everywhere Ai, gostosa! Tava ele e os amigos, chama-se do lindulidão Tava todo mundo louco, paramos, vinho, moel Mudaria quando a sal do nada chega o rapael Com alvozinha, pina, dizem que é bobby girl Tava ele e os amigos, chama-se do lindulidão Tava todo mundo louco, paramos, vinho, moel Mudaria quando a sal do nada chega o rapael Tua vozinha fina dizendo que é bobby girl I'm a bobby girl, in the bobby world Nothing classic, it's fantastic You can press my hair, I'll see everywhere Imagination, type it to create I'm a bobby girl, in the bobby world Nothing classic, it's fantastic You can press my hair, I'll see everywhere Imagination, type it to create You can press my hair, I'll see everywhere Eu ouço tudo o que cada revolante vai Eu ouço tudo o que cada revolante vai Todo mundo quer saber porque lá não me deixa Todo mundo quer saber porque lá não me deixa Não anda de cara amarrada, não anda de cara amarrada, não anda de cara amarrada, não anda de cara amarrada Ela é bem amada, eita povo, vista! Ela é bem amada, eita povo! É um acentado, arquecado, arquecado 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 É um acentado, arquecado, 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 arquecado É a guitarra, ele vindo de canta Uh, cala a vez Todo mundo quer saber Por que ela não me fixa Todo mundo quer saber Por que ela não me fixa Todo mundo se quer amarrada Todo mundo se quer amarrada Todo mundo se quer amarrada Ela é bem amada Eita, foco, festa Ela é bem amada É uma predicada Uma citada, rebolada É uma picada Uma citada, rebolada Uma citada, fáe Eu é a guitarra, rebolada Uma citada, fáe É uma picada, rebolada Eu é una picada, rebolada Que delícia Vai a bola direita, fizer É uma citada, umaệc Equada, rebolada É uma citada, una advancement É uma citada, rebolada Que delícia E tá tocando o soleturno E aí, que é isso, hein? Vai, vai E tá ok, tá gostoso, tá de bom, então joga tudão E joga tudão Tava com saudade daquele dever Tava com saudade de ter esse topacodão Tome, 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 tome Tome, 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 to Isso é a banda da minha cibela que paga o cachê Dá ok, tá de boa, vem, então joga tudão Se tem pacotão, tava com saudade de ver, se tem pacotão Tava com saudade de ver, se tem pacotão Tome, 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 to E aí, tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso Respeite de missão, papai Vai gostoso, vai cachorro do caralho Chima, Chima e vai Isso é meu silêncio, não é o quê? Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar, eu já tô percebendo E a boca sua suave, então vem E a boca sua suave, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar, eu já tô percebendo E a boca sua sua na minha, então vem E a boca sua sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer como a sua Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega tudo e vamos chovegar E a boca sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer, vamos fazer como a sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega tudo e vamos chovegar E a boca sua na minha, então vem cá Vou pra tocar 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 A roja vai E vem uma gostosa e vai Hoje tem baquejada, hoje vai ser bom É cara a zagueirinha, liga na noção Já tá tudo preparado Hoje vai sem pressão Quando o jubeque tocar E a novinha vai Hoje tem baquejada, hoje vai ser bom É cara a zagueirinha, liga na noção E já tá tudo preparado E hoje vai sem pressão Quando o jubeque tocar A novinha vai É se sobe Calopar em mim E a novinha Que fica daninho É se sobe Calopar em mim E a novinha Que fica daninho É cara a zagueirinha, liga na noção Hoje tem baquejada, hoje vai ser bom É cara a zagueirinha, liga na noção Já tá tudo preparado Hoje vai sem pressão Quando o jubeque tocar A novinha vai É se sobe Calopar em mim Que fica daninho Desce e sobe Calopar em mim Da novinha Bebê, ó Vai, vai, vai Desce e sobe Calopar em mim Novinha Que fica daninho Desce e sobe Calopar em mim Da novinha Ela fica, vai Arrocha É pra tocar Eu sou de paz rir Eu sou de paz rir Te vejo no ar Te vejo no ar Eu amo pouco Eu amo muito Eu faço planos Eu vi no mundo Eu fecho a porta Eu faço pouco E deixa eu ficar Da minha maneira Não é dividir Só não sei como decidir Deixa eu ficar Da minha maneira Não é dividir Só não sei como decidir Eu sou de paz rir Eu sou de paz rir Eu sou de lua Eu faço planos Te vejo no ar Eu amo pouco Eu amo muito Eu faço pouco Eu vi no mundo Eu fecho a porta Eu grito alto Eu sou de paz rir Eu sou de paz rir Eu quero cigarro Deixa eu ficar Da minha maneira Não é dividir Só não sei como decidir Deixa eu ficar Da minha maneira Não é dividir Só não sei como decidir Oh, oh, oh E se eu nascer Eu enche o beque Olha o foco Oh, oh O nome dela é minha Silva do Paredão Já me fala Se eu não vai zoar É pra tocar no espalhento Mas eu venho aqui Olha o friseiro velho Eu venho aqui E tem medo Espanhol pra todo mundo Deixa eu voltar pra você Que tá feliz E me perdi Que seu beijo Vai virar assunto Mas eu acho O companheiro Aparecendo de moda Eu sou pra quem Solando nessa cara Que é o seu peito Até parou de começar Deixou a cara E não pararam de bailar Eu venho de lançar Eu amo você Vendo de água E não pararam de bailar Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Mas a vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Não que late não morde Não que late não morde E seu brilho sumiu É pra tocar no espalhento E teve dois salão pra todo mundo Deixa eu voltar pra você Que tá feliz E me perdi Que seu beijo Vai virar assunto Mas o ácido foi eu Aparecendo de um andar E se eu trago Já era dessa cara Que eu te oferei Doeu Eu sei Até parou de começar Deixou a cara E não pararam de bailar Eu venho de lançar Mas a vergonha ao vivo E do dia Eu faço Azeite na minha Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Porque quando você me viu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Não que late não morde Não que late não morde Eu venho de lançar Eu venho de lançar Azeite na minha E a merda Eu venho de lançar Eu venho de lançar E não por isso Eu venho de lançar Eu te entreguei meu coração Você não quis saber Se era verdadeiro meu amor por você Por mais uma bênção no seu jogo de ilusão E brincar é você, não sei brincar, coração E nesse jogo quero estar contigo Pra ensinar como jogar E nunca mais você querer brincar E nesse jogo quero estar contigo Pra ensinar como jogar E nunca mais você querer brincar Aqui a reggae clara ou fica o som Mulher não nasceu pra correr atrás de novo Aqui a reggae clara ou fica o som Mulher não nasceu pra correr atrás de novo Aqui a reggae clara ou fica o som Mulher não nasceu pra correr atrás de novo Ou fica o som Mulher não nasceu pra correr Oh, não, minha amiga Mulher não nasceu pra correr atrás de novo Pra ensinar como jogar E não tem mais você querer brincar Aqui a reggae clara ou fica o som Aqui a reggae clara ou fica o som Mulher não nasceu pra correr atrás de novo Aqui a reggae clara ou fica o som Mulher não nasceu pra correr atrás de novo 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 E passa na minha, que é tarada e não perde nenhum momento Me chama de matuto, me chama de meu marrento Mas eu já tô sabendo qual é tua intenção Me chama de matuto porque eu volto com pressão Vem, essa novinha é jarada e não perde nenhum momento Me chama de meu matuto, me chama de meu marreco Mas eu já tô sabendo qual é tua intenção Me chama de matuto porque eu boto compressão Vem, moreniza, desfazer a morena aqui Vem, moreniza, desfazer a morena aqui Que de mim não pode ser cacau Eu digo, vem, moreniza, desfazer os javareiros Mas eu vou ser cacau Vem, moreniza, desfazer os javareiros Eu juro nunca mais, tô numa aliança Tô com a cachorrada bebê Olha o presente É pra tocar Isso aí, bom Tá de saudade que eu tava nessa vida de sobeiro Na zaqueranha dos odeios do piseiro Tava quase esquecendo do gosto de aqui que ele Dá cerveja, por um molde, um bebo arreiro Eu juro nunca mais, tô numa aliança no tempo Quero falar, eu voar, não vem, me utiliza o dinheiro Comprar um anão de rolê da moda do raparigueiro Se for pra viver de amor, eu vivo só Se preocupa Eu sei, mas dessa vez com a recuada Sonho em ela, dez a dez e balançar Eu sei, não quero saber mais nada Melhor tomar de copo que eu não peço Eu me afiei Sonho na mulher, a camoa que não tem porém na cama Eu não olhei, eu sou bem Trazer aqui meu palco, agora é no logo Mulher de meu cachorrada Maredão do Mixi Se eu me assine o Gilberto e no coração Vou ver Deus viu uma forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixa Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixa Literalmente eu vou pirar, se você já me deixa Literalmente eu vou pirar, se você já me deixa Deu ser uma forma pra te, te encontrar Da mesma forma que eu, desejo te encontrar Um alguém como eu, que proteja se querer Que proteja se me amar, se eu te perder Literalmente eu vou pirar, se você já me deixa Literalmente eu vou pirar, se você já me deixa Literalmente eu vou pirar, se você já me deixa Literalmente eu vou pirar, se você já me deixa Oh, oh, oh Silva! A encostosa! Já, já tem um piseira aí com ela Devagarinho ela vai pra cima, tá tomando MD Vai subi a grenadina devagarinho ela vai угol peper porra porra 8 Vamos falar E a minha Silva agora faz assim Olha a cachaça, a forró, o iete Hoje eu tô aqui sabendo na vida E hoje a minha Silva só vem, depois vem Mel Silva e Julek, pra tocar nos paredões Irregular o carro e o paredão E as alvinhas vem, bota a pressão E as alvinhas vem, se dá pra mim E as alvinhas vem, se dá pra mim Olha a cachaça, a forró, o iete Dinheiro e a zena E hoje a minha Silva vem, só depois de amanhã E eu vou botar a fé dentro e depois vai Isso é minha Silva e Julek, pra tocar na ratiola Irregular o som do paredão E a alvinha vem, bota a pressão A vaquejada hoje vai selar E hoje eu vou botar em palação Olha a cachaça, a forró, o iete Dinheiro O iete E vai trocar E vai até de manhã Paredão do mix E eu vou botar pra poder Até de... Iete Iete Mel Filma e Julek, pra tocar nos paredões Paredão do mix Paredão do mix Paredão do mix O Senhor vai soar Paredão do mix O Senhor vai soar nive Aèn Je Que é pra tocar nos arredores Todo mundo falou Que o nosso amor Era pra gente e nós Que não era capaz Eu não vi ninguém Que não quer nosso bem Eu vi ninguém Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E a realidade de Chico Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre sou eu e tu Calando a boca do mundo E a realidade de Chico Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre sou eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E o Zé Náuzio vai pra tocar Eu sou eu e tu Como tá Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Eu não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Que não quer nosso bem Eu me desvitei E por nós dois lutei Eu e você Eu e você Comprou o muro E preto tudo Se eu tiver você E a realidade de Chico E a realidade de Chico Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre sou eu e tu Calando a boca do mundo E a realidade de Chico Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre sou eu e tu Eu te amo até o fim dos tempos E bora vem Isso é a banda da minha chico Vem papai Te diva Faz aí que eu venho Ah, não pode Vai Ô, novinha, tu se prepara Prazer no aparelhão Tomei um litro de ver Vamos cair no sertão Depressada e vaquejada Eu vou fazer você sentar Ao som de melzinho de bec Você vai errar Ô, novinha, tu se prepara Prazer no aparelhão Alvinha, eu vou comprar Eita, parece como tu rebola, meu irmão Olha Olha o sorinho Vem, vem Olha o borrachão Alvinha, tu se prepara Prazer no aparelhão Ô, novinha, tu se prepara Prazer no aparelhão Comprei um litro de ver Vamos cair no sertão Depressada e vaquejada Eu vou fazer você sentar Ao som de melzinho de bec Você vai Ô, novinha, tu se prepara Prazer no aparelhão Comprei um litro de ver Vamos cair no sertão Depressada e vaquejada Eu vou fazer você sentar Ao som de melzinho de bec Você vai Ai, 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 oh O que é isso? O que é isso, Marcia? É possível que essa escola vai fazer Feito daqui pra três horas da manhã Chegando com a maré, a vaca no seu tempo Olhando minha cara, vê que no dia a dia Rapariga, olhando pra mim, deixando de trabalhar Olhando minha cara, começou Chegando com a maré, a vaca no seu tempo Olhando minha cara, vê que no dia a dia Rapariga, tu tá me chamando, é Mas eu quero todo amarrado O pé da cajada não me amarro, foi Mas eu quero todo amarrado O pé da cajada não me amarro, foi O pé da cajada O pé da cajada não me amarro, foi O pé da cajada Eu quero todo amarrado, foi O pé da cajada não me amarro, 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 foi Eu quero o pé da cajada não me amarro Quem o pé da cajada não me amarro, foi Olha meu pé da cajada não me amarro, foi O pé da cajada não me amarro, foi Tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida Agora meu cavalo já chegou, já só vê se não demora Quero uma bebida quente, uma cerveja bem relada Carvalho já chegou, eu vou cair na vaqueja Cana meu, cana meu, cana meu, manecinha A cana daqui é pouco e não dá pra me bebedar Cana meu, cana meu, cana meu, manecinha A cana daqui é pouco e a mel não vai me bebedar Ô, pressão! Olha o forroça! Eita, calor do santanário! Vem, mei, 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 me De paredão ligado já gastei mais de um milhão Pra tocar nas aquejadas e nas quebradas do sertão De paredão ligado já gastei mais de um milhão Pra tocar nas aquejadas e nas quebradas do sertão De paredão ligado já gastei mais de um milhão De paredão ligado já gastei mais de um milhão De paredão ligado já gastei mais de um milhão De paredão ligado já gastei mais de um milhão De paredão ligado já gastei mais de um milhão Pra tocar nas aquejadas e nas quebradas do sertão De paredão ligado já gastei mais de um milhão De paredão ligado já gastei mais de um milhão Pra tocar nas aquejadas e nas quebradas do sertão De paredão ligado já gastei mais de um milhão De paredão ligado já gastei mais de um milhão De paredão ligado já gastei mais de um milhão De paredão ligado já gastei mais de um milhão Jameis out of the street Coisa boa é friquita, a galera tá querendo pegar Coisa boa é friquita, a galera tá querendo pegar Mas a bicha é boa, eu não paro de olhar Mas olhando de longe o povo começa a ver Coisa boa é friquita, a galera tá querendo pegar Coisa boa é friquita, a galera tá querendo pegar Mas a bicha é boa, é boa mesmo Mas olhando de longe É friquita pra cá, friquita lá, friquita lá O povo gosta aqui É friquita pra cá, friquita lá Friquita lá, friquita lá Coisa boa é friquita Uhul! Uhul! Oi, meu irmão, vai misturar uma outra É raro que mais raro, cacho Ô, bicha, friquita Abri Ô, bicha, friquita, a galera tá A jovem já é boa, eu não paro de olhar Mas olhando de longe Oh, coisa boa, é pregui, minha galera tá É bom, é? Tá lindo É? Para, olha, eu não paro de olhar Mas olhando de longe elas começam É pregui pra cá, pregui pra lá, pregui pra cá Pregui pra cá, pregui pra cá, pregui pra cá Bicho bom é braço É pregui pra cá, pregui pra cá, pregui pra cá Olha, deixa eu aprender aqui, ó Eita, porra da misera Lá sou eu montar, tá pra cura pra lá, tá pra cura pra cá É pregui pra cá, pregui pra cá, pregui pra cá, pregui pra cá Pregui pra cá, pregui pra cá, pregui pra cá É pregui pra cá, pregui pra cá, pregui pra cá Com o bichão bom é braço Arranchou, ó Tá frica, pregui pra cá Com o bichão bom é braço Arranchou, ó